Olá queridos telespectadores, hoje estamos aqui com um conteúdo completo sobre o mais novo episódio da série Isare. Cobriremos um episódio repleto da luta de ira para revelar a verdadeira face de neva, os planos sombrios de Afif e muitos outros detalhes emocionantes. Você já está pronto para ficar animado? Então vamos começar. Os esforços de ira para revelar a verdadeira face de neva podem trazer à luz os segredos obscuros de neva, um dos personagens principais da série. No entanto, ira encontrará muitos obstáculos nesta jornada. Os planos traiçoeiros de Afif e a resistência implacável de neva vão manter o público colado ao ecrã. A atribuição da morte de si angir a ira por Afif pode mudar radicalmente o curso da série. Parece que a desconfiança de Afif em ira será um grande obstáculo ao amor de Orum e ira. Então, como evoluirão os planos obscuros de Afif e como ira passará neste difícil teste? A proteção de neva por ira durante os tempos difíceis de Afif indica um período inesperado. Esta situação aprofundará ainda mais os sentimentos contraditórios de neva em relação à ira. Com a verdadeira face de neva revelada, um novo fôlego pode chegar à série. Se si angir está morto ou não, ainda é um mistério. Se si angir estiver vivo, ele poderá aparecer misteriosamente e atrapalhar os jogos de neva. Porém, se si angir estiver realmente morto, a dinâmica da série poderá mudar completamente. Nesse caso, um novo personagem misterioso poderá ingressar na série e seguir os rastros deixados por si angir. Os planos de neva podem ameaçar seriamente a vida de ira. Ira deve ter cuidado com as armadilhas de neva, caso contrário ela poderá ter um fim trágico como si angir. Mas não esqueçamos, talvez os planos de neva sejam revertidos e ela saia da série com a vitória de ira. A decisão do divórcio de Kna e Nursa aponta para um período emocionalmente intenso da série. Contudo, a presença de neves pode simbolizar a salvação desta relação. Kna e Nursa podem se unir novamente e renovar seu amor com a influência de neves. Essa reviravolta romântica pode afetar profundamente os espectadores. Com estes desenvolvimentos significativos, o futuro da série é bastante incerto. Você acha que Ira será capaz de revelar a verdadeira face de neva? Qual será o destino de Ira e Urum? Vamos aguardar juntos os desenvolvimentos e não se esqueça de compartilhar seus comentários. Se você se interessa pela série Zarete e conteúdos similares, não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e ativar as notificações. Vamos acompanhar juntos esta emocionante série. Nos vemos no próximo vídeo. Se corridem. Se inscrever no canal e ativar as notificações de se inscrever no canal e ativar as notificações de se inscrever no canal. Video. Watch and enjoy. Thanks. Thank you for your support. We are waiting for your feedback. Thanks. Subscribe to our channel to be notified of more videos and don't forget to support us by liking our videos. Tell us your thoughts in the comments, we read all comments and care about your thoughts, we have activated the idle button. Someone can subscribe to it so paid. Enjoy watching. Will Ira and Orhan reunite in the new season? Orhan finds someone similar to Ira lying on the beach. Ira is unconscious. Orhan doesn't even know if it's him or not. He gets closer to her. And he touches his face to feel Ira. Ira's eyes are closed. And he asks Ira if this is really you. Stroking his cheeks. And Ira suddenly opens your eyes. And when he sees Orhan in front of him, he is very afraid. Ira starts to run away. Orhan doesn't understand what it is. Ira gets far away from him and looks behind him. Who is this and is he following me? Orhan doesn't understand what's going on either. Is this Ira? Or is it someone he resembles? Why does Ira run away from Orhan? Is it really someone else? And Orhan follows him by saying stop Ira. Ira quickly runs away without looking back. And he stops in front of a house. Is Ira really someone else? Ira looks back. Orhan still keeps coming. Why does Ira go to another house? Is she someone she likens to Ira? Ira is very afraid. Who is this guy and why is he following me? Orhan gets closer to and shouts Ira to stop. Ira stands in front of the door. He does not understand why he is afraid. A man he did not know came and followed him. Why do Ira and Orhan live separately from each other? Where does Ira begin to live? Why doesn't he come to the mansion? Meanwhile, Afif plans a wedding. Whose marriage is he trying to arrange? Will Afif marry Orhan to EA? Whenever you see fit, the foreign woman in front of her says. What will happen? What do you think will happen in the next episodes? Keep following folks for more details. Tell us your comments about the series. If you want our couple to be happy, write them in the comments and continue watching us. Stay tuned for more such analysis and detail videos. Enjoy watching. Hello, dear viewers. Today we are here with a complete video about the new episode of the series Isare. Cobrainquiry. Cobriremos um episódio repleto da luta de Ira para revelar a verdadeira face de Neva, os planos sombrios de Afif e muitos outros detalhes emocionantes. Você já está pronto para ficar animado? Então vamos começar. Os esforços de Ira para revelar a verdadeira face de Neva podem trazer à luz os segredos obscuros de Neva, um dos personagens principais da série. No entanto, Ira encontrará muitos obstáculos nesta jornada. Os planos traiçoeiros de Afif e a resistência implacável de Neva vão manter o público colado ao ecrã. A atribuição da morte de Cianjira Ira por Afif pode mudar radicalmente o curso da série. Parece que a desconfiança de Afif em Ira será um grande obstáculo ao amor de Orum e Ira. Então, como evoluirão os planos obscuros de Afif e como Ira passará neste difícil teste? A proteção de Neva por Ira durante os tempos difíceis de Afif indica um período inesperado. Esta situação aprofundará ainda mais os sentimentos contraditórios de Neva em relação à Ira. Com a verdadeira face de Neva revelada, um novo fólico pode chegar à série. Se Cianjira está morto ou não, ainda é um mistério. Se Cianjira estiver vivo, ele poderá aparecer misteriosamente e atrapalhar os jogos de Neva. Porém, se Cianjira estiver realmente morto, a dinâmica da série poderá mudar completamente. Nesse caso, um novo personagem misterioso poderá ingressar na série e seguir os rastros deixados por Cianjira. Os planos de Neva podem ameaçar seriamente a vida de Ira. Ira deve ter cuidado com as armadilhas de Neva, caso contrário ela poderá ter um fim trágico como Cianjira. Mas não esqueçamos, talvez os planos de Neva sejam revertidos e ela saia da série com a vitória de Ira. A decisão do divórcio de Cianjira e Nursa aponta para um período emocionalmente intenso da série. Contudo, a presença de Neves pode simbolizar a salvação desta relação. Cianjira e Nursa podem se unir novamente e renovar seu amor com a influência de Neves. Essa reviravolta romântica pode afetar profundamente os espectadores. Com estes desenvolvimentos significativos, o futuro da série é bastante incerto. Você acha que Ira será capaz de revelar a verdadeira face de Neva? Qual será o destino de Ira e Urum? Vamos aguardar juntos os desenvolvimentos e não se esqueça de compartilhar seus comentários. Se você se interessa pela série Isarete e conteúdos similares, não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e ativar as notificações. Vamos acompanhar juntos esta emocionante série. Nos vemos no próximo vídeo. Securidem! Se inscrever no canal!